Então galera, segundo dia aqui em Curitiba, hoje é dia 15 de março, como vocês sabem tá rolando alguns protestos contra o nosso governo e aqui em Curitiba a capital não tá sendo diferente, então a gente vai dar uma escapada, vamos tentar colar numa pista que é na região metropolitana, que é a pista de Pinhais, o tempo tá um pouquinho fechado, ontem a gente se apertou por causa da chuva lá na Batel, rolou pouca coisa de imagem, depois a gente foi andar na Drop, acabamos andando sem filmar, só pra curtir aqui mesmo, e é isso aí, vocês vão acompanhar o dia de hoje a partir de agora. Então galera, chegamos aqui na pista de Pinhais, bem perto do hotel onde a gente tá, durante 20 minutos, essa primeira instrução parece ser tão da hora, tá pra dentro do chão do Rio, parece que era de Rio, porque era de Rio e assim também, mas é isso aí, vamos ali, vamos ver se tem alguma imagem, e vai ser coisa rápida, vamos só, né, se tiver tchau 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 Vamos lá. 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 Obrigado.